Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com Dark Monday no canal da Senhora S e a continuação de Unto Down. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Gostou do conteúdo? Compartilha com os amigos e não esquece o seu like. É muito importante para o meu trabalho aqui. E aí, vamos continuar? Bora lá? Vem comigo! Quem lembra do último capítulo? Capítulo 5. Pavor. E começou. A área do sanatório? Que delícia! E aí, quem encara um sanatório à noite? Vamos dar uma olhada de perto. E vamos lá. Cuivos. Delicinha. Vamos dar uma exploradinha aqui nesse local macabro. Será que tem ali? Tem uma luzinha piscando ali. Mais um totem. Tótem da fortuna. Tá bom, né? E aí, tá nevando. O cara tá de camisa regata. Tá certo. É justo. Tem mais uma luzinha ali, ó. É, com certeza. É, com certeza. E aí, com certeza. Tem mais uma luzinha de sanatório, né? O que restou, Dion? Jesus Cristo! Bizarro. Tem alguém alimentando lobos. Tem mais uma luzinha de sanatório. Acho que não abre. Vamos procurar por onde a gente vai entrar. Tem mais uma luzinha de sanatório. Mandaram todo mundo embora? Oh, meu Deus. Que delícia. E essa porta aqui? Nada. Opa. Olha isso. Sanatório Blackwood Pines, aberto em 1922. Tá bom, né? Lugarzinho macabro. Lugarzinho macabro. Uau. Alguém queria muito mesmo dar uma olhadinha. Mais uma pista encontrada, cartões de ponto. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Tchau, tchau. A gente tá seguindo as pistas, tá, galera? A senhora S tá quietinha aqui porque, né, o negócio acho que é só um pouquinho meio macabro. Mais uma pista encontrada, uma câmera quebrada. E esses barulhos? Ah, mano, fala sério. Cagacinho. Mais uma pista encontrada. Cagacinho. Interessante. Quem quiser ler aí, dá uma pausazinha. Vou ler aí com calma. Muita pista nesse lugar. Ah, cara, olha esses sons. Ratinhos. Nojentos. Mais pistas. Anotações médicas. Relatório médico. Sintomas de pneumonia. O cara tentou morder. Jesus. Meu Deus, o que a gente tá procurando nesse lugarzinho? Ai, socorro. Eu odeio porão. Porão, subsolo. A senhora S não curte. Sótão também não. Caracolhos. A merda. Bem nojento mesmo. Mas talvez você precise disso aí, guri. Ai, socorro. É puta merda mesmo. Não quero nem saber o que aconteceu aqui. Cagacinho de ficar andando nesse lugarzinho macabro. Ah, que bosta. Lobinhos. Caracolhos. Caracolhos. Como tem pista nesse lugar, hein? Responda imediatamente. Por que será que estão mantendo longe? Pista encontrada. Nossa, quem não ia querer é a imprensa xeretando nesse paraíso. Paraíso? Paraíso macabro, né? Não aproveito quem quer investigar esse lugar aí. A imprensa. A imprensa devia ser bem curiosa nesse lugar. Ai, minha nossa senhora. Só piora o cenário. Mais ratos. Aqui a gente está do lado de onde a gente estava. De onde a gente viu a cadeira. Vamos seguir. Ah, mano. Sério? Que porra é essa? Ai, caralho. Merda. 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 Ai, 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 merda. Ah, maluco. Sério? Ok. Ok. Ok o caralho. Isso deve estar doendo pra caramba. Ah. Ok. Ok nada. Ok nada. Não tem nada de ok, não. Atualização de efeito borboleta. O que será que isso vai dar no final? É. Não sei pra onde caralho ir. Nem eu. Maluco. Maluco. Que merda. Tem uma loizinha piscando ali ainda pra me ajudar. Aliás, tem algumas, né? Esse lugar tá ficando cada vez melhor. Ou pior. Pista encontrada. Crânio estranho. Qualquer crânio é estranho. Tem mais alguma coisa nesse lugarzinho macabro? Ah, minha nossa senhora. Esse lugar só piora. Ah, mano. Sério? Ah, não, né? Ah, não, né? A senhora S não vai dormir essa noite. Mais uma pista. Certidão de óbito. Comidas. Ah, tá bom. Tá ótimo. Só piora. Mais uma. Vamos lá. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, que nojo. Um cartão de acesso? Ok, vamos dar uma olhada. É, eu acho que é melhor você guardar isso aí. Tem mais uma aqui. Ah, gente, eu não quero mais abrir essas gavetas. Quer não. Não, quer não. O que mais que eu vou encontrar aqui? A senhora S não vai dormir essa noite. Mais uma pista. A etiqueta de identificação. Atacado por pacientes. Lacerações fatais. Ah, que delícia de lugar. Jesus, que lugarzinho mais diabólico, credo. Acho que a gente vai precisar daquele cartão aqui. O que vocês acham? Pelo menos isso, né? É, pega e leva isso com você, porque, né? Ah, maluco. Ai, gente, olha esse lugar. O cara tem que ser muito macho. E essa mãozinha? Ai, caralho. Ai, merda. Corre. Corre. Ok, 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 ok. Ufa. Será que é ufa? Eu acho que não, hein. Bercinho de psicopata? Bercinho de psicopata? Cara, isso não é berço. Isso é criadouro, né? Jesus, Maria e José. E a turminha toda. E aí? Pra onde eu vou? É pulando mesmo? Tá bom, né? Beleza nada. Beleza. Beleza. Caramba. Lugarzinho macabro. Eu quero é sair daqui. Vai que aquela porra daquela porta abre? Aí, olha o nosso amiguinho cartão. Agora ele abre todas as portas. Pra onde será que eu vou? Aca! Lalo! Lalo! Ok. Ok. Calma, garoto. Calma. Calma. Esse é o bom garoto. É, senta, deita, rola e finge de morto. Ah, é setar, é besta. Eu tenho uma luzinha piscando ali, mas deixa eu dar uma olhadinha no cenário aqui, galera. Tem mais um trem aqui. Um charuto. Mais uma pista encontrada. O que será que esse charuto tá aí? Tem mais uma luzinha ali. Ah, não. Abri baú num lugar desse aí, vai ter o que? O corpo aí dentro? Ufa. Menos mal. Não, é, é. Cara. É. Pensando por esse lado. Maluco, que tenso. Vou dar um ossinho pro Uau-Uau aqui. Cadê o Uau-Uau? Cadê o Uau-Uau? Não tem mais a Uau-Uau? Ah, tá bom. Então eu vou lá nas luzinhas piscando ali. Não, o legal é que tem um holofote aqui ainda, né? Então, o que temos aqui? Ó, tava na hora, né? Dele ter uma jaquetinha quentinha, porque, né? Puta nevasca e o cara... O cara é só de regata. Boa, garoto. Legal. Maluizinha piscando lá dentro. Maluco de merda. Mais uma pista encontrada. Mural de recortes. Isso só piora, cara. Pelo menos a arma serviu. Vai pra lá, caralho. Tudo bem que eu quero sair desse sanatório, mas, né? Quanto mais coisas eu conseguir encontrar aqui, melhor. Tem mais alguma coisa pra cá, pra trás? Homens do milagre. Tá bom? Beleza. 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 É tudo bem que vocêija. Então eu quero ir pra lá. É tudo bem que eu conseguir cheioci? Mais um totem Esse totem ainda tem chifre Ai caralho Totem da morte Que delícia Vamos tentar sair daqui Pelo amor de Deus E ai, é por ali? Maluco, que lugar tenso E eu achando que Little Nightmares Era assustador Tadinha da pequena Six Tudo bem que aquela menina é meio macabra também, mas Trancado Eita porra Que merda, o negócio é inflamável Corre, guri Não Sai, 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 sai Sai Eita porra Ah, quem que é esse aí? Vocês não tão curiosos pra saber quem que é esse Cara de palhaço aí? Tá trancado, claro, né? Vamos lá, Matt Vamos atrás da chatinha Não acredito que Josh tá morto Eu não consigo acreditar como ele morreu Não, olha, e se estiverem errados? Como? Talvez a gente devesse conferir a cabana pra ver se é verdade Não sei Tem algumas coisas que quando você vê, lembra pra vida toda É, talvez, mas Algumas coisas você tem que ver você mesmo Vou confiar na palavra deles Eita Ainda tá fresca Digamos congelada Mais um totem Eita Ele mesmo? Mais um totem da morte? É Esse negócio não é pra acabar bem mesmo, né? Eu já não teria voltado a esse lugar um ano depois E vocês Olha Um machado Eu fico mais tranquilo assim É Eu também Ou será ele uma pista, não? Que ótimo, Matt Mal consigo passar meu protetor labial naquele espacinho Você nunca vai passar ali, grandão Tá bom, a gente tá com um machado, né? Aqui vai Vou soprar e vou Ah, lobo mal Boa Três machadadinhas E o cara regaçou a porta desse jeito É justo Olha, tem luz Que merda O que aconteceu? Cris é doideira, cara A gente tava bem aqui poucas horas atrás E só acabou de acontecer Mas que merda que tá acontecendo Só pode ser o cara Que pegou o Cris A Ashley E o Josh Ele deve saber que essa é a única saída Não diga isso Olha O teleférico tá bem longe daqui Bom, é Olha Não é tão longe Ah, eu escalava o fio ali Eu sou bom, Emily Mas nem tanto Valeu o elogio Ué, Matt Se você não consegue pular Então o que vamos fazer? Eu não sei Meu Deus Tudo isso tá, tipo Tão destruído Vamos procurar, né Como sair daqui É o mapa Alguém acabou mesmo Com esta espelunca Que bagunça O lugar mal tava viável antes E agora então Torre de vigia Aí, explorador Talvez seja melhor arrumar o teleférico E cair na estrada, né Pô, mas não dá pra descer por lugar nenhum Nessa Muito amigável Desfiz a amizade Ótimo Sem chave Sem teleférico Então Estamos na estaca zero E a tal torre de vigia Naquele mapa que você encontrou Bom Acho que é uma opção Talvez tenha um rádio Ou algo assim Quer dizer Ela teria um, não? Provavelmente Matt, a gente precisa chegar no rádio É Eu tenho que concordar com ela Podemos usar o rádio Pra pedir ajuda Alguém tem que pegar o sinal Ah, olha só Alguém tá aprendendo a seguir as regras O quê? Que regras? Regra número um A Emily sempre tem razão Regra número dois Nada mais importa Porque a Emily tem razão Três Regra número três Emily é chata Mas eu tive que concordar com ela Espera aí Qual é a bonitora? Tirando a gente daqui Senhor cabeça de vento Ah Olha que beleza Você vem comigo, querida? Parece mágica Vamos lá A gente consegue sair daqui Desse jeito Eu espero que você esteja certa Quase Que a Patife foi Olha, é melhor Você ir primeiro Pra me proteger Ah, é fácil, né O Patife Cara Olha o lugar Ah, mano Tá bom Ai, meu Deus Quase Quase Tô ficando meio tonta Não olha pra baixo Sobrinhos Gamer Já tava se Tremendo todo aqui Pra não falar outra coisa Mamma mia Ainda bem que acabou É, pode crer Pra quem não sabe Sobrinhos Gamer BR Tem medo de altura, galera Ah, cê espera aí Ô, chatice Tem mais um totem aqui Ah Totem de orientação Tá bom É, tá todo mundo Desorientado mesmo Nessa porra Claro É, eu já tinha descido Não, mas a gente busca ajuda Lá embaixo Esperar Passar Vai ser bem mais fácil Resolver tudo isso de manhã Desde que não seja no chalé É pra lá que ele acha Que nós vamos Que nós vamos Pera aí, chatice É, bom você me iluminar aqui mesmo Eu não gosto desses lugarzinhos Ai, caralho Eita Eu achei que a polícia, tipo, tinha varrido a área Pelo visto, não acharam isso Cara, só tem totem nesse lugar Totem da fortuna Mas a gente não pode negar Que o cenário é lindo Mas é macabro Tipo Tipo, eu desconfio que Acabou É, tipo, o que é isso? Eita, que azedor E agora? E aí, tu pula Tu corre Tu enfrenta Ah, que delícia Enquanto o resto da galera se fode Ah, bichinha, tá numa banheira Não tá ouvindo nada Olha o perigo do som alto na orelha Pessoal O que estão fazendo aí fora? Me assustando Tá bom Uma e onze da manhã Mas que droga Ai, caralho Uma e onze da manhã Não é pra esse relógio tocar Tá descompassado? Tá, é Mas é impressão minha Ou agora tem uns balões vermelhos aqui Que não tinha quando a gente chegou Cara, não tinha esses balões vermelhos aqui E tem umas setas ainda Vão devolver as minhas roupas Ou vou ter que ficar de toalha o resto do fim de semana Pelo jeito de toalha Olha, vocês estavam tentando me assustar Adivinha? Conseguiram Até a minha Onde vocês estão? Ah, isso tá estranho Tá aí Pessoal, qual é? Já chega disso Eu não tô gostando mesmo desse silêncio aqui Ah Olá, Samantha Procurando por mim Não sei nem quem é você Você não terá muita sorte procurando, Samantha Você só verá o que eu quiser que você veja E eu tenho muito pra lhe mostrar Cara, que da hora Uma sala de cinema Abra os olhos Ai, meu Deus Ela é bem bonita Não acha? É tu, Tatu Um belo passarinho no banho Você acha que ela tem alguma ideia do que está por vir? Acha que vocês foram os últimos momentos felizes da vida Dessa criatura Você tá me mostrando isso? Por que está assistindo? George! Como se sente com isso? Meu Deus O que você fez? Eu vou te dar dez segundos Nove Oito Não, não, não Não, não Não Sete Por favor, não Ah Sam Mano, corre Merda, merda, merda Ah 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 Ah! 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 Droga, droga, droga! Corre! Quem é esse pé de pano, hein? Tá de brincadeira? Sem maçaneta? Ai, caralho! Pegou! Sai! Que delícia fazer tudo isso de toalha, hein, meninas? Corre, menina, corre! Ai, merda! 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 Aqui, gatinha! Aqui, gatinha, gatinha! Atualização do efeito borboleta. Troféu conquistado. É, eu já tô querendo gritar com ela. E voltamos pro analista. Que trama brilhante e detalhada. Em um momento crucial, você é frustrado por suas próprias deficiências. Eu disse que tudo o que faz tem consequências. Acha que esse erro não terá repercussões? O que você faz e o que diz faz com que as coisas mudem? Tudem! Sim, todo o trabalho que fizemos explorando a fonte dos seus medos. E você usou tudo para o mal. Uhum. Seu medo avassalador do isolamento. Você voltou isso contra pessoas a quem deseja desesperadamente atormentar. E valeu a pena? E aí, valeu a pena? O que é isso? Ah! Bom, galera. Esse foi mais um episódio de Unto Down. Nós nos vemos numa próxima Dark Monday. Sra.S. sempre agradecendo a cada presença, cada comentário. E lembrando, se você não for inscrito, se inscreve. E a Sra.S. se despede por aqui. Beijos a todos. Boa noite de sono. E fui!